A gente começa a coletiva com o técnico Marcelo Cabe, começando aqui com as perguntas do Paulo Cacheado. Vamos lá. Mano Cabo, boa noite, parabéns pela vitória. Você já viu, né, o clube do Remo, parece que não pode levar gol aqui no Baianão, que a cobrança é muito grande. Mas me faça uma avaliação desse jogo que o Remo venceu por 3x1. Boa noite, boa noite a todos. Trabalhar no Remo, você tem que estar sempre preparado para a cobrança, né. Que nem você falou, tomou um gol, é cobrado pelo gol, isso é clube de massa, clube que tem um torcedor apaixonado, é assim mesmo. Basta a gente equilibrar e balancear tudo com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Primeiro eu quero dedicar o nosso torcedor, né, o aniversário é do Remo, mas o presente é para o nosso torcedor.